A partir de 11 de novembro, começam a valer as novas regras da modernização trabalhista. A nova lei desonera, simplifica e traz segurança jurídica às empresas e aos trabalhadores, sem qualquer prejuízo aos direitos adquiridos, garantidos na Constituição Federal. Ou seja, ninguém mexe no 13º, no Fundo de Garantia, nas férias, no aviso prévio, nada disso. A nova lei é mais afinada com as relações do trabalho de hoje, que são pautadas pelo diálogo. A lei anterior é de 1943. O mundo deu muitas voltas nesses 74 anos. E nessas voltas, muita coisa mudou. Hoje temos o grande desafio de criar 13 milhões de novos empregos e de tirar da informalidade outros 10 milhões de brasileiros. Sei que tudo que é novo traz dúvidas. Por isso, nós, o Sebrae de São Paulo, estamos preparados para explicar tudinho para você. Tintinho por tintinho. Procure o Sebrae mais próximo. Sempre terá alguém pronto para te atender. E sucesso!